O vídeo de hoje, olha, é caliente, viu? Né, gatinho? Com certeza! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E o vídeo de hoje, nada mais, nada menos, está aí no título, né? Que é mostrando os nossos produtinhos eróticos! Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like e comenta muito! Eu, primeiramente, quero agradecer a Louca Sensação, que é a patrocinadora desse vídeo, né? E tudo isso está aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar bem aqui e já garantir esses produtinhos para trazer suas noites mais calor! A gente já provou alguns, né amor? Vamos! O primeiro é esse daí, que ele é o famoso pó da bruxinha, né? Ele é um energético em pó para misturar na bebida, de preferência deixar o seu parceiro ou parceira com mais tede, né? Ele é tipo um pozinho, tem um pozinho aqui dentro e ele é bem feitinho, né? Ele é bem bonitinho, parece uma bruxinha mesmo, né? Próximo produtinho, né? Eu acho que você já conhece, né? Uma vez o Everton fez uma pegadinha comigo, né? Esse daí é o tesão de vaca! Olha essa embalagem, parece uma caixinha de leite, né baby? Não veio só a ampola, veio o conta-gotas mesmo, então esse daí é um babado aí para durar! Esse daí são gotas afrodisícicas, estimulantes, ideal para dar aquela energia na hora H e funcional como um viagra natural! Se você aí é pizzaiolo, tem uma loja de salgados, essas coisas, sua esposa, seu marido, sua namorada tá acostumado, né? Com essas coisas de sachê de ketchup, essas coisas... Então eu te apresento, meu amor, o ketchup e a molhada! Que que é isso? Ele é um geotérmico comestível, ideal para o porão, né? No sabor morango, que é esse vermelhinho, e cítrico, que é o amarelinho, ideal para passar na sua salsicha e no seu hambúrguer! Que vergonha! É uma embalagem super discreta! Se sua mãe e seu pai pegar, você fala, não, tava temperando o negócio aqui! Só não pode esquecer dentro da geladeira e sua mãe provar e acabar descobrindo que ela ama o seu pai! É maravilha! As meninas, ele aumenta o prazer, a sensação quente, o sabor de cereja! Tem esse daqui que é sabor cereja! E tem também o pica-pau, que ele é tipo uma canetinha! É que eu ranquei a tampa dele, né? Obrigado, Vinizal! E aí você passa lá, experimenta, você sabe como que é o babado, né? Entendi muito bem! É um cosmético, né? Um cosmético estranho, diferenciado! O que que é isso? Você sabia que ele é comestível? Não sabia, eu achei que... Olha o cheirinho de chiclete! Olha que delícia! Vamos passar, gente? Eu vou passar aqui, ó! Olha isso aqui! Fica pelo menos um limpitinho, gente! Mas olha isso aqui, Brasil! Jesus amado! Esse próximo aí é uma delícia! Muito maravilhoso! Sim, já foi testado e comprovado! Como ele é bonitinho, ele é tipo um gelzinho, né? É uma fórmula, né? É uma fórmulazinha em formato de gel, gente! Pra você provar! É uma deliciosa bala em gel, esquenta, ideal para lá atrás, né? Ai, ai, amor! Ai, ai! É babado! E amor, pega aí também... Você não tem a outra mão, não? Fica com a mão na rua! O que é isso? Olha, esse daí é o sorvete quente! Vocês já ouviram falar nesse daqui? Ele é uma deliciosa vela comestível! Então você acende e saboreia! Vamos já acender ela aqui, ó! Ela tem um paviozinho dentro, ó! Vamos acender, ver se dá certo! Será que é bom? Vamos experimentar aqui! Que bom! Hum, é muito bom! Ai você prova, espera derreter tudo, tá bom? Olha só, já saindo tudo! É uma vela comestível, pode comer, tá bom? Não tem problema nenhum! Hum! E bem cheirosa, viu? Sabe o cheirinho? Também tem, ó, o Mialisa! Mialisa! Olha o Mialisa, que é a famosa maionese, né? O Mialisa é um lubrificante à base de água, ele vibra, esquenta, esfria, sem corante e hipoalergênico! Então é maravilhoso pra região da frente e região de trás e não vai te dar nenhuma coceirinha, nenhuma irritação, nem nada, tá bom? E se as meninas e as gays aí, as minhas amigas vão amar, é o Barbecue! Ele é perfeito pra região traseira, né? Por quê? Porque ele inibe a dor e o desconforto, ele dá aquela levantada, ele lubrifica e o sabor dele sabe qual que é? Açaí com banana e granola e soca, 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 soca! Diferenciado, gente! É diferenciado, não é algo assim, tipo... E é deles mesmo, viu? Louca sensação, aqui tá desfocado, mas tá escrito aqui, ó! Louca sensação, aqui em cima! Quem aí gosta de mingau, né? Você já tomou bastante mingau, amor? Eu já tomo muito mingau! Qual era o nome da marca? Maisena! Maisena, né? Maisena, né? Eu acho que temos uma adaptação aqui, mas não é a Maisena, é a Mais Eu Quero! Olha isso daí, que coisa mais linda, gente! E é a embalagem parecida mesmo com a Maisena! Para todas as informações, aqui fica destacado para mostrar... É, venezão! Você tá sentindo um negócio aqui, ó? Tô! Eita, caceta! Qual o nome do outro? Pilão? Pilão! Não, mas aqui não é pilão, não! Aqui é café pitão! Esse café pitão é um gel estimulante que provoca uma ereção mais rígida, a sensação de inchaço, ou seja... Vocês estão entendendo, né? E é claro, ele prolonga a ereção, mais excitação e prazer, com uma combinação perfeita de longas noites de desejo e prazer. Olha isso aqui, gente! É uma embalagem de café pilão, só que é pitão! Esse daqui é para aquela rapidinha, né? Você vai fazer um negócio, dar um beijo, um beijinho assim, tipo lá da Grécia, né? Bala em spray! Olha só, gente! Esse é a louca policial e esse daqui é a bala spray chiclete. Olha que delícia! Abre a boquinha aí, não é na boca, não é na... Ó! Nossa! Gostou? Muito bom! Esse aqui, ó! Dormeção, minha língua! Ai, amor, que isso! Caliente! Ó, atrás da nossa língua tá totalmente durmente, viu? Que a gente colocou esse negócio, então se a nossa frase estiver meio empolada... Agradecer muito a louca sensação que enviou esses produtinhos pra gente testar. Olha, recomendo, viu? Porque o babado é forte, o negócio é... É babado, né, amor? É, tem isso, gente! Então chama a louca sensação aqui no Instagram e vai garantir esses produtinhos pra você se divertir. E pode ficar tranquilos que a embalagem é totalmente discreta. Não vai te deixar com vergonha de nada, ninguém vai saber de nada. Fiquem tranquilos, tá bom? Então é isso, milhões de beijos pra vocês e tchau!